Agora vamos direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN, né? Lá está a Carla Machado, infelizmente, Carla, para falar de homicídios que acontecem no Paraguai envolvendo alunos do curso de medicina. Bom dia! Bom dia, Ricardo, bom dia a todos. É isso mesmo, vem chamando a atenção os casos envolvendo acadêmicos brasileiros de medicina lá no Paraguai. O jovem, com tolho Augusto Manjinsk, de 25 anos, está desaparecido desde o dia 4 de outubro, quando foi visto pela última vez saindo da sua casa na cidade de Mariano Roque Alonso, no Paraguai. A família do estudante viajou para o país para ajudar nas buscas. A tia do jovem afirma que a polícia paraguaia já descartou qualquer envolvimento do estudante com drogas ou ilicitudes no país. Augusto é natural de Ponta Grossa, no Paraná, e morava no Paraguai desde 2016. Familiares do estudante informaram que o jovem saiu de casa no último dia 4 sem celular, documentos ou dinheiro. E ainda nessa semana, no último domingo, Anderson Lugo Pereira Félix foi encontrado morto em uma estrada vicinal em Pedro Juan Cabalheiro com a calça na altura dos joelhos. Anderson tinha um ferimento grave na cabeça e, ao lado do corpo, havia uma pedra. Ele era brasileiro e estava no terceiro ano de medicina e ainda não há informações sobre o motivo do crime. E em agosto deste ano, outro brasileiro acadêmico de medicina foi baleado no centro de Ponta Porão, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A vítima chegava em uma parcelaria quando dois homens e uma motocicleta sem placas o abordaram e o carona efetuou vários disparos. Luiz Fernando chegou a ser socorrido e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, mas, de acordo com o hospital, a vítima sofreu um choque hemorrágico e não resistiu. Os pistoleiros também fugiram. São casos corriqueiros que vem chamando a atenção lá no Paraguai, Israel. Verdade, Carly. Olha, ser o profissional de comunicação, ser jornalista lá em Pedro Juan também não é nada fácil. Muito obrigado, Carly, uma ótima tarde de trabalho para você e todos da CBN Campo Grande. Até mais. Obrigada, até mais.